Baila tudo bem Eu sofri demais pra ficar me humilhando Você não vai me ver te implorando pra ficar É claro que eu amo, mas um dia vai passar Quando eu trancar a porta desse amor Gera-se, tem o risco de se arrepender Cancela essa separação Pra depois não ter que me pedir perdão Quando eu trancar a porta desse amor Gera-se, tem o risco de se arrepender Cancela essa separação Pode ser que eu perdoe, mas o meu coração não Baila tudo bem, vou ficar bem mal Até onde eu sei, ninguém morre de amor Se não ama mais, deixa que eu me viro com a dor Eu já sofri demais pra ficar me humilhando Você não vai me ver te implorando pra ficar É claro que eu amo, mas um dia vai passar Quando eu trancar a porta desse amor Gera-se, tem o risco de se arrepender Cancela essa separação Pra depois não ter que me pedir perdão Quando eu trancar a porta desse amor Gera-se, tem o risco de se arrepender Cancela essa separação Pode ser que eu perdoe, mas o meu coração não Quando eu trancar a porta desse amor Gera-se, tem o risco de se arrepender Cancela essa separação Pra depois não ter que me pedir perdão Quando eu trancar a porta desse amor Gera-se, tem o risco de se arrepender Cancela essa separação Pode ser que eu perdoe, mas o meu coração não Pode ser que eu perdoe, mas o meu coração não Vai lá tudo bem